Santa Maria do Herval convida. Cartofel Fest é bom, é bom pra se dançar. Onze, doze, treze de maio. Todos os caminhos levam você a Cartofel Fest. Sexta, onze, abertura oficial e banda zero oitocentos. Sábado, doze, Orquestra La Montanara, Família Eichenberg, Tchê Chaleira, quatro por quatro, banda show e moto rock band. Domingo, treze, Super Banda Real, Herr Schmidt, Blumenau, Itamone e San Marino. Festa da Batata, de onze a vinte de maio, no centro de Santa Maria do Herval. Valencia, yes, yes, yes. Toda a programação acontece em área coberta. Vigésima primeira Cartofel Fest, tradicional Festa da Batata. Realização Associação Cultural Teva, o apoio Prefeitura Municipal de Santa Maria do Herval. Cartofel Fest é bom, venha você participar. E aí